Oi gente linda, gente amada, maravilhosa do meu canal. Começando mais um vídeo aqui pra vocês, mas antes se você é novo, já se inscreve aí no canal, ative todas as notificações pra não perder nenhum vídeo e vem fazer parte da nossa família. Compartilhe o canal também com seus familiares, amigos, parentes, vizinhos, pra que essa família venha a crescer cada dia mais e mais. E super importante, assista todos os anúncios que assistem os anúncios que vocês vão estar me ajudando. Sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. Gente linda, gente amada, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Suada, gente, porque o calor aqui tá grande, tá grande. Nossa, tá de matar o calor aqui, de matar mesmo, gente. Gente, nossa, todo dia tem que tomar um banho de água gelada mesmo pra ver se se alivia. Mas mesmo assim, aí toma aquele banho de água fria, aí passa uns 5 minutinhos, o corpo já esquenta de novo. Porque tá quente demais, gente. Sol quente, escaldante. Fui levar isso na escola, nossa, o sol quente, quente, escaldante, né. Aí na cidade de vocês tá assim também, né, gente. Nossa, minhas costas aqui tá caindo suor, pingando suor. Mas, gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, né, a sexta do mês de setembro. Vocês sabem que todo mês a gente recebe uma sexta. E eu falei pra vocês, né, que eu tava contando, a gente aqui em casa tava contando bastante com essa sexta. Não vi o dia de chegar, gente. Porque, nossa, essa sexta tem, é... tem nos ajudado bastante, né. E sempre é o mesmo rapaz que traz todo mês essa sexta, gente. Já tem mais ou menos um ano que ele nos ajuda com essa sexta. E eu só tenho a agradecer a Deus. Meu esposo conhece ele desde a infância, né. Eu não conheci ele, não. Mas meu esposo conhece ele desde a infância, gente. E ele tem sido usado bastante por Deus pra nos ajudar aí. Que essa sexta tem aqui matado a fome da gente aqui em casa, viu. E aí eu vou mostrar pra vocês tudo que veio. Eu ainda não abri, né. Dessa vez foi igual do mês passado. Não veio uma sexta, mesmo assim, aquela sexta que a gente compra no supermercado, não, né. Uma sacola fechada, né. Ele separou os alimentos lá. Porque ele recebe esses alimentos, né, gente. Ele recebe esses alimentos e aí ele faz as doações da sexta, né. Ele faz a sexta. Ou senão ele recebe as sextas, né, e doa. Quando ele não recebe a sexta, ele ajunta os alimentos tudinho que ele arrecadou e sai do ano, né. Não é só pra gente, não, que ele ajuda. Porque quando ele vem aqui com o carro, dá pra ver que tem bastante sexta dentro do carro. Então ele ajuda bastante pessoas, né. E é isso. Vou mostrar aqui pra vocês agora. Então aqui está a sexta. E ela está bem, bem recheada, gente, ó. Bem recheada mesmo, né. Aí eu sempre tenho que cortar o saco. O saco é bom pra botar lixo, né. Mas eu sempre tenho que cortar, gente, que eu não consigo, ó. Ele bota um nó bem forte. Eu não consigo abrir aqui esse nó, não. Aí tem que cortar, né. Uma pena, né. Porque dá pra colocar muito lixo nesse saco. Nossa, uma coisa que eu estava com vontade de comer, gente, esses dias. Tá vendo como Deus vê todos os pensamentos da gente. Sonda tudo. Ontem eu estava imaginando, gente, comer uma pipoca. E olha aqui. Um milho de pipoca. Pra vocês verem como Deus, ele é perfeito, né. Saúde. Então. Ai, meu Deus do céu. Espirrei e engasguei ao mesmo tempo. Então veio um milho de pipoca, como vocês podem ver aqui. Um vidro de óleo. Dois molhos de tomate. Ó, gente, como eu falei, está bem recheada dessa vez, hein. Dois molhinhos de tomate. Um pacote de biscoito, ó. Glória a Deus, a gente estava comendo cuscuz, né. Aí agora a gente dá uma pausa no cuscuz. Come o biscoito. E aí quando o biscoito acaba, a gente volta pro cuscuz, né. Ó, um pacote de café. Um pacote de feijão, ó. Esse guará aqui. Vamos lá. Um pacote de macarrão. Outro pacote de macarrão. Aquele lá é parafuso. Esse daqui é espaguete, né. Espaguete. É. Um pacote de cuscuz. De cucuiz. De cucuiz. Um pacotinho de sal, ó. Um pacote de sal. Um pacote de açúcar. Um pacote de açúcar. E um pacote de arroz. Um pacote de arroz. Glória a Deus. Então veio tudo isso aqui, gente, ó. Glória a Deus, né. Agora eu vou dar uma organizada, né, nas latas. Aí vocês me acompanham aí. Então eu vou começar aqui colocando biscoito de sal, né. Guardando. Agora eu vou colocar o macarrão parafuso. Agora eu vou colocar o macarrão espaguete. Agora é o cuscuz. Por último, o café. O açúcar e o arroz eu vou guardar, porque ainda tem ali na lata, né. E tem aberto também açúcar e arroz, né. Os pacotes de cuscuz eu vou guardar. Toda vez que a gente vai colocar o café, o café cai. Com vocês também é assim, gente. Eu é assim. Toda vez que eu vou colocar o café, o café cai. É impressionante. Já vou aproveitar aqui, gente, e completar o feijão. Aí eu vou colocar esse daqui que já estava guardado no guarda-roupa, né. Mistura os de baixo com os de cima, porque tá tudo misturado. Aqui, ó, o pacote de arroz que ainda estava aberto, ó. Vou completar aqui. Ainda sobrou aqui um pouquinho aqui, ó. Aí eu uso esse aqui como medidor, gente, pra medir a quantia certa de arroz. Pra fazer, né. Ó. E vou completar aqui também o açúcar. Tem um pacotinho também que estava dentro do guarda-roupa. Ótimo. Agora eu quero mostrar pra vocês, gente, que o óculos do Paulo chegou. Chegou ontem, né. Ele já está usando, né, mãe? Você joga? O carrinho. O carrinho. Ele é tão rápido. Ele já está usando, gente. Ontem ele achou que estava incomodando demais. Queria tirar e tudo. Foi bem difícil deixar aqui, né. Mas hoje ele já acordou falando. Mãe, cadê meu óculos? Mãe, cadê meu óculos? Aí tá aqui, ó. O óculos já no rosto dele, né, meu filho? Tá gostando de usar óculos? Uhum. É bonito? Uhum. Falei. Pessoal, eu fiquei bonito? Uhum. O ruim é porque... Não, eu pergunte pro pessoal se tu ficou bonito. Eu fiquei bonito. É, gente, eu quero tomar banho com brinquedos. Tá, daqui a pouco. O ruim, gente, é que... É porque o carrinho tá puro. Tá bom. Deixa a mamãe falar. O ruim é que ele fica todo... É, o óculos, né. Vou confessar pra vocês. Não gostei muito, não, gente. Assim, dessa ótica. Tá aqui, ó. O coisa que eu fiz. Foi nessa ótica aqui. Antigamente essa ótica chamava óticas barros, né. Mas eu não gostei, gente. Eu não. Confesso pra vocês. Primeiro, por quê? Pra óculos de criança, né, gente. Tem óculos... Deixa a mamãe tirar aqui. O óculos em si eu gostei, ó. Aqui, ó. Tá vendo que a emenda dele... É... Ó. A emenda dele aqui, ó. Tá vendo? Não é... É silicone, tá vendo? Ou seja, não tem como quebrar a criança, né. Ó, aí o óculos é assim, eu gostei. Só que a única coisa que eu não gostei, gente, primeiro, primeiro ponto. Que geralmente, né, eu já vi ótica que óculos pra criança, ele já vem com aquela trava aqui antes dele deslizante. E vem com a liguinha aqui atrás, né, gente. O elásticozinho pra segurar na cabeça da criança. Ainda mais criança de quatro anos. Essa ótica não. Só veio esse óculos aqui, gente. E aí, ó... É... Eu tive que colocar esse fiozinho aqui. Mas eu já comprei, gente, na Shopee, o kitzinho, né, com a trava antes dele deslizante. Porque ele só fica deslizando do olho dele, gente. Toda hora fica aqui no nariz, aí tem que tá botando no rosto. Aí ele vai botar no rosto, arrumar, aí ele mete o dedo aqui na lente e empurra. Aí a lente fica toda suja. Não sei nem como é que não tá tão suja assim agora, ó. Mas ainda tá, ó. Tá vendo, ó. Dá pra vocês verem. Por causa do dedinho dele. Aí toda hora fica deslizando, isso incomoda ele, né. Então eu tive que comprar. Não teve jeito. A travinha aqui, né, que coloca uma travinha aqui e aí segura na orelha. E o elásticozinho de silicone pra segurar atrás, né. Então esse foi o primeiro ponto ruim que eu achei. O segundo ponto, gente, que é a caixinha. Olha a caixinha que veio. Eu lembro quando eu era criança, meu pai fez um óculos pra mim. E a caixinha veio toda bonitinha. Eu já vi ópticas também, gente. Que a caixinha vem toda bonitinha. Tem a caixinha mesmo pra criança, cheia de desenho. Aqui não, veio uma caixa normal, assim, de adulto, assim, de qualquer jeito. Então eu não gostei não. Confesso pra vocês que eu não gostei não. É nessa lógica que eu sempre faço meus óculos. Mas futuramente, quando for trocar aqui o grau do Paulo, ou ter que trocar o óculos, né. Porque ele vai crescer, vai ter que trocar, né. Se quer pra quatro anos. Eu vou ver de fazer em outra lógica. Eu não gostei não, sinceramente. É, por isso, né. Aí veio esse paninho aqui, mas esse paninho aqui, gente, não vale nada. Porque esses paninhos não limpa, não. Aí eu já botei até papel higiênico aqui, ó. Porque papel higiênico que limpa, gente. Esses panos aqui não valem nada, nada, nada. Então tá aqui, ó. Vou botar na cabecinha dele aqui direito. Aí tá assim, gente, ó. Mas aí daqui a pouco ele vai se mexendo. Aí o óculos fica assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Fica assim. Aí fica ruim. Fica deslizando, né, meu filho? Então por isso que eu tive que comprar, gente. Vou botar a fotinha aí do kitzinho que eu tô falando. Eu paguei 20 reais. Mas teve que ser o jeito, gente. Porque senão, se o óculos fica caindo, né. Aí o tratamento não vai ser bem feito. Porque às vezes cai aqui e ele não arruma. Aí ele fica olhando por aqui por cima. Ou seja, não tá olhando com o grau do óculos. Tem que ficar certinho no olho que é pra ele olhar com o grau aqui mesmo. Né, minha filha? E aí, gente, o primeiro dia foi bem difícil, né. Como eu falei pra vocês. Ele queria tirar, queria tirar. Porque queria. E dizer que tava incomodando. Mas no segundo dia hoje ele já acordou pedindo o óculos e tá até agora aqui. Não reclamou nem nada, né, meu filho? Uhum. Tá gostando de usar o óculos, né? Uhum. Você tá enxergando melhor? Uhum. Ele falou assim que ele colocou e disse que tá enxergando melhor. Ah, mãe, eu quero que eu caí em tempo. E o grau dele é bem forte, gente. É seis e pouco em cada olho. Mas aí, como eu falei, o doutor falou que mais pra frente, quando a criança vai crescendo, vai diminuindo o grau, né. Por isso que tem que fazer o tratamento agora, ó. Ele tem mais grau do que eu. Eu tenho, parece que é dois e pouco em um olho e um e pouco no outro, né. Não sei dizer muito bem, mas o dele é seis e pouco em cada olho, né. Mas tá aí. É quase um fundo de garrafa a lente dele. É bem grossa. Bem grossa mesmo. Olha aqui pra mãe. Aí tá bonita demais. Aí a moça lá, né, meu esposo foi lá buscar, né. E o máximo que ela pôde dividir foi em seis vezes, né. Seis vezes de setenta e cinco reais. Aí a primeira parcela agora pro mês de outubro, né. E como eu falei, Deus proverá, né, gente. Deus proverá o dinheiro pra mim pagar, né. E aí eu passei, né, comprei o, é, antes de, é, comprei o óculos, né, pedi pra meu esposo passar nesse cartão ainda. Porque ele passou nesse cartão, aí eu tive que parcelar, né. Entrar em acordo pra parcelar também as faturas, né. Parcelei a fatura desse mesmo cartão em vinte e quatro vezes, gente. Ficou vinte e quatro de trinta e sete reais, né, com os juros. Ou seja, né, aumenta muito o juro quando você faz acordo, né. Porque não teria dinheiro pra pagar o cartão, né, gente. Porque a gente tá bem apertado. Mas é isso aí, Deus tá no controle, né. Massagem eu volto, comente aí o que vocês acharam aí do óculosinho, né. Se vocês acharam certo esse ponto aí, né. Que eu não gostei muito não. Tinha que vir já com as travinhas, né. Porque como é óculos pra criança ainda há mais de quatro anos. Já tinha que vir com um kitzinho de travinha e uma casezinha, né. Bonitinha, toda, né, com desenho e tudo, né. Mas é isso aí, é desse jeito, né, gente. Aí como eu falei, tive que comprar o kitzinho, né. Não tem jeito, tem que comprar pra colocar ali no óculos e ficar bem justinho o óculos no olho dele, né. Então é isso aí, mais tarde eu volto. Mais tarde eu vou fazer uma pipoca doce daquelas de rodoviária. Já comeram aquela rosinha? Hum, gente, vou fazer, né. Acho que eu já fiz até aí no canal dessa pipoca ou não. Não, tia, quando tu tá comendo a pipoca caiu. É, mas hoje não vai cair não, tá bom? É, não, acho que a que eu fiz aqui foi a de leite ninho, né. Essa ainda eu não fiz não, vou ensinar pra vocês. Então mais tarde eu volto, tá bom? Voltando aqui, gente. Agora a gente vai fazer nossa pipoca doce, né. Aquela pipoca que vende na rua. É mais nas rodoviárias. Aqui a gente encontra mais nas rodoviárias. Aquela pipoca rosadinha. Aí aqui a gente vai colocar a quantidade de óleo pra estourar a pipoca, ó. A quantidade que você já utiliza aí na sua casa, né. Pra estourar a pipoca. Os milho da pipoca, né. Colocou o óleo. Agora a gente vai colocar também um pouquinho de água, tá. Ó. Colocar assim de água. Colocou a água. Agora a gente vai colocar açúcar. Aí depende, se você gosta muito doce, se você gosta do doce leve, né. Eu não gosto muito, muito doce, só não é que fica enjoativo. Então eu vou colocar assim de açúcar, ó. Colocou a açúcar, ó. Dá uma mexida aqui. Açúcar, óleo e água. Agora, gente, eu vou pingar corante com o mexível pra ela ficar naquela corzinha de rosa. Mas se você não quiser colocar corante, dá pra fazer também sem corante, né. Só fica sem cor, mas fica docinha. E também, se você tiver outra cor de corante, você pode colocar. Não precisa ser somente o rosa, não tem gente que faz de várias cores, tá. Aqui eu tô colocando rosa porque eu gosto da rosa, né. Mas aí você vai colocar o que você quiser, né. Acho que depois eu vou até fazer uma azul que o Paulo... Direto aqui. Ah, mas faz comida do Pocoyo. Faz com os cuisos do Pocoyo. Acho que amanhã eu vou fazer azul, cara dele. Ó, eu coloquei esse tanto assim, ó. Pra ficar bem rosinha. Aí colocou tudo isso, gente. Agora a gente vai colocar um bico de pipoca. E eu gosto de fazer na panela de pressão, né. Porque eu não tenho pipoqueira. E eu acho que a panela de pressão é melhor, gente. Porque é melhor pra tá tampando, né. Porque quando ela for estourar, a gente tem que ir mexendo. E aí, quando for mexendo, eu prefiro a panela de pressão assim, né. Pra mexer. Porque a gente vai fazer assim, ó. E ir mexendo. Vai estourando, vai mexendo. Que é pra misturar o caramelozinho com a pipoca, né. Porque a açúcar vai derreter, a água vai secar. Então vai virar um caramelozinho. Vou botar só mais um pouquinho de milho aqui. Aí já tá bom. Agora é só esperar, gente. Essa água secar. Que aí a pipoca vai começar a estourar. Então daqui a pouco eu mostro quando a pipoca começar a estourar. Eu mostro pra vocês, tá. Gente, antes de começar a estourar, vocês tem que ir mexendo assim, ó. Que é pra o caramelo, ó. Você viu que a água já tá secando aqui, ó. A água já tá secando praticamente, ó. O caramelo vai ficando grosso, ó. Tá vendo? E aí tem que ir mexendo. E se você tiver uma colher de silicone assim, melhor. Que aí, ó. Você viu, ó. Porque aqui, ó. Ela raspa o fundo da panela todinha, ó. Tá vendo? Aí é bom que não impede de queimar, né. Aqui daqui a pouco vai começar a estourar os milhos, ó. Ó, gente. Começou a estourar, ó. Aí vai mexendo. Vai estourando, vai mexendo. Aqui ainda dá pra mexer com a tampa aberta, né. Mas daqui a pouco vai começar. O bicho vai pegar daqui a pouco. Aí tem que dar uma fechadinha na tampa. Ó, gente. Coloquei aqui na bacia, né. Agora tem que deixar esfriar um pouquinho. Rapidinho esfria, né. Aí ela vai ficando mais durinha, né. Crocantezinha. Aí pra fazer a de leite ninho é com a mesma coisa, gente. Só muda que não coloca, né. Naquela misturinha lá de água, açúcar e óleo. Não coloca o corante. E na hora que coloca aqui na vasilha, despeja o leite em pó, né. A quantidade que você quer e mexe bastante. Então é com a mesma coisa, né. E aí tá aqui, gente. É deixar esfriar aqui pra nós comer. E vocês gostam de pipoca doce, gente. Eu amo. Amo, amo mesmo. Acho que eu prefiro mais do que a de sábado, né. Vamos lá. Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus na paz. Sejam os dias inscritos. Um super beijão. Tchau. Tchau.